Fala, moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Ralei Itanor, mais um Ralei News, edição da tarde, e eu desejo aquela semana abençoada pra cada um de vocês. Bom, depois da polêmica que foi o Games with Gold de dezembro, sim, porque afinal de contas, caramba, a gente recebeu aí o BF1 no mês passado, em novembro, e muita gente ficou feliz e empolgadaça. Mas o que chegou de Games with Gold para dezembro de 2018 não agradou, acredito que boa parte da comunidade Xbox. Mas o que a gente vai falar sobre isso é que os jogos gratuitos da Xbox Live do mês de dezembro ainda podem ser alterados no Brasil, tá, galera? Muita gente, inclusive, tá me mandando mensagem sobre isso, é o que a gente vai falar agora. Enquanto o mês de novembro foi maravilhoso, se tratando aí de jogos gratuitos pra assinantes da live, o mês de dezembro foi considerado por muitos como razoável pra ruim, principalmente por conta do Dragon Age 2, que deveria ser o principal jogo da lista. Ocorre que aconteceu uma enorme confusão, galera, e parece que nem a Microsoft tem uma explicação certa quanto a isso. A Xbox Brasil veiculou nas redes sociais que o Dragon Age 2 seria disponibilizado no Brasil, mesmo sem tal jogo ainda não estar disponível na loja brasileira. Até o dia 30 de novembro, o link que direcionava o jogo Dragon Age na Xbox Store Brasil estava inválido, e a partir do dia 1º de dezembro passou a funcionar, mas só foi disponibilizado uma versão de demonstração. Foi algo particularmente estranho, mas sinalizava que em qualquer momento a versão completa do Dragon Age 2 iria aparecer para os brasileiros. Infelizmente, isso nunca aconteceu. No site oficial da Games with Gold, a Microsoft ainda não atualizou a lista dos jogos pra dezembro, mas parece que o jogo Demol ficará em seu lugar, pois ele tá disponível grátis pros brasileiros que assinaram a Gold. E essa questão tem deixado muita gente furiosa no Twitter, pois o Demol é considerado por muitos como não tão bom quanto o Dragon Age, galera. Tiveram mensagens como, não levem a sério seus consumidores, não? Nunca mais terão o meu dinheiro. Falou uma menina lá no Twitter. E a Xbox Brasil respondeu, levamos sim, Camila. Já um outro escreveu, Pô, sacanagem não ter o Dragon Age 2 na Games with Gold BR. E pior ainda é vocês taparem o buraco com um jogo totalmente desproporcional como Demol. É falta de respeito com o consumidor. E a Xbox Brasil, entendemos a frustração da comunidade e estamos fazendo de tudo que está ao nosso alcance pra solucionar isso. Foi falha nossa e pedimos desculpas. Para finalizar, a Xbox Brasil no Twitter reconheceu o problema e já pediu desculpas e está investigando o ocorrido ainda. Apesar de ter demorado para responder, esse é o posicionamento da Xbox nas mídias sociais, tá, galera? Então, por enquanto, parece que o Demol tá liberado e pode ser que a gente veja algumas alterações nos próximos dias. E vocês vão ter que aguardar. Mas eu quero que vocês deixem um comentário aí. O que vocês acham que aconteceu pra dar essa zica toda, tá? É importante a gente discutir sobre o bom, assim, nem pelo menos não. Porque a empresa, ela é obrigada a dar um retorno, um feedback aí pro seu cliente quando ela é acionada, né? A Microsoft tá a par disso daí. A Xbox Brasil, perdão. A Microsoft também, claro. Mas a Xbox Brasil tá a par disso e tá tentando fazer de tudo pra solucionar e pra resolver da melhor forma possível essa falha que aconteceu. No mais, se vocês souberem, inclusive, de alguma novidade, encaminhem pra mim, pra eu ir atualizando vocês, tá? Outra coisa, eu queria pedir a todos pra me seguir no Instagram, Blog Ralé, porque cada vez tem mais gente lá e eu tenho trocado uma ideia com muito mais frequência com vocês nos stories do Insta, tá? Então, Instagram, pega seu celular, você deve estar assistindo aí, almoçando ou no horário de trabalho, pega seu celular, segue o Instagram, Blog Ralé, pra gente trocar uma ideia, tá? E queria falar que daqui a pouco tá começando uma live de Fortnite e eu vou escolher alguns seguidores do Instagram pra adicionar na Xbox Live, tá? Pra quem vive me pedindo pra adicionar aí, eu sempre falo pra vocês que minha lista de amigos tá cheia, como realmente tá, eu vou selecionar algumas pessoas pra adicionar na live. No mais, me sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, Xbox Live, Epic Games e PSN, todos eles, Blog Ralé, tá? Pra você que não é inscrito no canal, se inscreve, já vai deixando o seu like, divulgue o canal do Blog Ralé pros seus amigos e compartilha essa notícia que ela é importante. Aquele abraço, Deus abençoe a todo mundo e daqui a pouco a gente tá junto na live de Fortnite. Fui, valeu!